Diego está desempregado. Assim que soube de uma oportunidade de profissionalização, tratou logo de se inscrever. Ele quer se aperfeiçoar na área de entretenimento. Já trabalhei em bar, então gosto de fazer coquetéis, essas coisas, então quero especializar mais e arrumar um serviço nessa área mesmo. Então já vim atrás desse serviço mesmo. Lilian também busca uma oportunidade. Quer aproveitar a demanda da área estética e por isso está na fila para um novo curso de massagem. Tem bastante curso aqui nessa profissionalização escolhida de massagem, que acho que é o que mais está precisando hoje em dia na área de estética. O que todas essas pessoas estão em busca é qualificação e aproveitam os cursos da Escola do Trabalho que são de graça. Só hoje foram abertas 230 vagas em seis cursos diferentes. Tem até programação inédita. O curso inédito que nós temos é o que nós agregamos. A jardinagem, o paisagismo e a fotomontagem no paisagismo. Então vamos dizer assim, ele vai sair pronto para estar nessa área de jardinagem completo. Ele vai fazer desde a parte básica até a parte de projetos. O dia de inscrições seguiu até as cinco horas da tarde, mas muita gente aproveitou as primeiras horas de atendimento para garantir uma vaga. Tudo para não deixar escapar a chance de melhorar o currículo. Como já está na área, pode mais para frente dar seguimento nessa área também de massagem. Como já é cabeleireiro, na parte de outros trabalhos na área de beleza, mais para frente pode ser utilizado também. A procura por cursos de qualificação é sempre grande na Escola do Trabalho e a demanda também é bastante diversificada. Tem até quem queira aperfeiçoar um hobby. É o caso desse técnico em Química, que se inscreve para o curso de preparo de pizzas salgadas e doces. A gente procura, eu estou procurando, vou procurar me aperfeiçoar para fazer uma coisa melhor. Para quem garantiu as vagas, agora resta esperar pelo início dos cursos, que deve acontecer em maio.